Minna-san! Konnichiwa! Priti desu! Logan desu! Yoroshiku onegaishimasu! Bem-vindos ao Guloseima da Semana! O quadro onde nós apresentamos uma guloseima que hoje é bom! Pra quem? E a guloseima de hoje é um combo! Pipocas com sabores diferentes! Não é apenas o sabor, Logan! Elas são feitas com essas coisinhas que estão na embalagem! A minha é feita com pedaços de Snickers! Chocolate! E a minha é feita com bolacha recheada de Oreo! Estas pipocas não são japonesas! Mas nós encontramos aqui no Japão! Enquanto nós estávamos fazendo nossos passeios nas lives! IRL! Paramos na lojinha de variedades! E em cada uma pagamos o valor de 500 yenes! Takarune! Nem precisou perguntar! Sabe o que eu achei engraçado aqui, Logan? Olha o tamanho desse pacotão, gente! Diz que tem aqui 149 gramas! É meio pesadinha! Dá pra ver que as pipoca aqui, ó! É tuia! E aqui tá escrito 150 calorias, gente! Eu acho que é mentira! Como eu não entendo em inglês, aí ficou meio complicado aqui porque tá escrito per-serven! Parece uma pessoa com perseverança! Mas não é isso! É per-ção! Per-ção! Por-ção! 150 calorias! Ah! Uma porção! Eu acho que é porque na parte de trás nós temos um adesivo em japonês com as informações nutricionais! E aí eu consegui entender que em 100 gramas tem 500 quilo calorias! Isso aqui ó! Engana fácil, hein! E também está escrito aqui Low Sodium! Mas aí fica fácil, né? É doce! Seria estranho se tivesse escrito Low Sugar! Nossa! Como eu sou inteligente! E por último, antes de provar a pipoca, esta é a parte de trás da embalagem. Pra quem está curioso, leia aí porque eu não entendo nada de inglês! É a mesma coisa! Vamos abrir! As embalagens japonesas têm a facilidade na hora de abrir! A gente já mostrou várias de várias embalagens japonesas, porque nós estamos no Japão! Mas agora essa embalagem aqui é americana! Eu quero saber se é fácil de abrir! Vai, Pitty! Então tá, né? Eu não consigo nem pegar aqui, ó! No negocinho! No meio da embalagem! Mas eu sei! Na verdade a Pitty já tem dificuldade até nas embalagens japonesas, né? É fácil, logo! Não sei de onde você tirou esse negócio que eu tenho dificuldade de abrir embalagens! Eita, pega! O cheiro é bom, hein? Nossa! Gente, eu achava que eram umas pipoquinhas assim... E é nada, né? Uns pipocão! Nossa, tá cheiroso, hein? Que legal! Olha! Dá um zoom aí, logo! Mas tem mais que o meu! Tem do seu aí, vai! Mas tem mais que o meu! Eu quero o seu! Não tem! É igual! Peguei só isso daqui porque nessas eu encontrei bastante orel! Não são todas que estão desse jeito, mas agora eu acho que vocês conseguem ver como são as pipoquinhas! Tem uns pedaços grudados aí nas pipocas! A minha eu coloquei na mão e tá derretendo a parte do chocolate, gente! Tem bastante pedaço mesmo de Snickers! E a pipoca ela tá inteirinha, ó! Do outro lado! Vai morrer! Se for gostoso, pelo menos eu morro feliz! Itadakimasu! Itadakimasu! Nossa! Que diferente! Eu não posso reclamar, hein? Tá gostoso! Hum! Caraca! Eu já fiz pipoca doce, quando você joga um pouco assim de achocolatado na pipoca, fica gostoso! Uhum! Mas essa daqui tá melhor! Eu acho que é porque tem os pedaços! Exageradamente gordurento, gente! É bem assim, tuia! Bem pesado, viu? Pra quem gosta de comer assim umas coisas leves assim, só pra forrar o estômago, não vai dar certo! Nossa! Gostoso! E ela ainda tem caramelo! É uma pipoca doce, sabe aquelas feitas com açúcar? Mais pedaço de Snickers, gente! Não é só pedaço do chocolate, não! Ela é crocante! Caramba! Ficou gostoso mesmo! Deixa eu experimentar o seu! Troca aí! Vamos ver com o Oreo! Nossa! Que que é isso? Caramba! Tá cheio daquele recheio branco, sabe? Eu acho que elas tão coladas, né? Parece que tem mais de uma pipoca junto, né? Isso! Tem mais de uma pipoca junto mesmo! Eu acho que esse aqui é mais gostoso, né? É isso que eu ia falar! Tem o Snickers e eu gosto desse chocolate, né? Eu acho ele bem doce, mas eu gosto bastante de comer ele! Só que parece que ficou um pouco... não enjoativo, eu não sei dizer! Tá gostoso! Mas esse daqui me pareceu melhor! Eu acho que a combinação do Oreo, por causa do recheio, como ele é meio molinho, meio cremoso, né? Ficou uma combinação mais natural! Agora esse daqui, tipo, foi uma coisa meio forçada! Uma fusão meio... Teve que colocar os brinquinhos pra fazer a fusão! Eu acho que esse daqui acaba enjoando um pouco mais rápido! E parece que esse daqui dá pra comer o pacote inteiro! Se fosse pra escolher, eu escolhia esse! Por que será, né? Eu achava que essa ia ficar melhor! Porque é chocolate, né? Eu também! Eu tava confiante que esse daqui ia ser o mais gostoso! Mas eu também achei essa daqui de Oreo melhor! Ainda bem que é você que gosta de chocolate! Fica aí com o seu chocolate! Olha aí, gente! Eu tava falando que as pipocas são tuas! Essa daqui é a de Snickers! Vários chocolates grudados! Pedaços de amendoim! Acho que é amendoim, né? Que fala, né? E tem também a parte de creme! Eu acho que é pasta de creme de amendoim! Não tenho certeza! É uma gordurência só! E esse daqui é o de Oreo! Dá pra ver bem os pedaços da bolacha! E o recheio, gente! Eu sei que não dá pra ver assim tão bem! Porque o recheio é branco e a pipoca é branca! Mas acho que dá pra ter uma noção aí do quanto que ela tem grudada, né? Muito bom, gente! Gostei dessas pipocas! E aí? O que você achou dessas pipocas com pedaços de Snickers e pedaços de Oreo? Você também gostaria de experimentar? Ou você já experimentou? Deixa escrito para nós aqui nos comentários! E se você gostou do vídeo, dá o joinha! Compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube! E até o próximo vídeo! Mata-me! Bye-bye! Ok, logo! O quê? Pega, pô! Eu tava olhando, né? Pra saber o que que é! Não tava entendendo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.